O terreno de mais de um milhão de metros quadrados em breve deve dar espaço a cerca de 100 indústrias. A área fica ao lado do DAIA, o distrito agroindustrial de Anápolis, e foi transferida pelo governador Ronaldo Caiado para a Codego. Com os investimentos, a expectativa é a criação de 5 mil empregos diretos. A Anápolis hoje está no centro do Brasil. A Anápolis hoje está na melhor localização logística. Por isso, tantas empresas querem vir para cá, obviamente. Então, por determinação do nosso governador Ronaldo Caiado, a gente precisa de assentar essas empresas o mais rápido possível, porque a empresa assentada representa a geração de emprego e renda. O projeto de lei que autoriza a transferência da área foi assinado nesta terça-feira pelo governador, que assinou também um termo de assentamento para ampliação de quatro indústrias e a instalação de uma agência empresarial dos Correios no DAIA. Um investimento de 56 milhões de reais. As empresas já instaladas aqui no DAIA e que vão passar pela expansão são dos setores de comércio e transporte de alimentos, plásticos, geradores e da área da construção civil. Juntas, elas devem gerar nos próximos meses centenas de empregos. Outra grande expectativa é em relação à vinda da unidade dos Correios para cá, o que deve tornar a Nápoles o maior centro de distribuição de mercadorias da América Latina. Além de estar no coração do Brasil, ela também é servida por ferrovias e rodovias, além de um aeroporto de cargas que rapidamente a gente tem fé que estará funcionando. Então, quer dizer, você tem aqui a facilidade para trazer a mercadoria para cá e daqui distribuir para todo o território nacional. Então, por isso, os Correios vieram para cá. Os Correios sabem o que estão fazendo, que é uma empresa que tem mais de 100 anos. O Distrito Agroindustrial de Anápolis, criado na década de 70, abriga hoje cerca de 140 indústrias de vários setores. É o segundo maior polo farmacoquímico do país, perdendo apenas para São Paulo. Com a ampliação e a chegada de novas indústrias, a expectativa é que o Distrito ocupe a primeira posição. Nenhum outro Distrito Agroindustrial tem a logística que tem o Distrito Industrial de Anápolis. Então, o interesse aqui é enorme e as indústrias que estiverem interessadas em áreas terão agora essa área que será entregue hoje. E a partir daí, vamos fazer a seleção das 108 empresas ou 110 empresas que se instalarão nesta área de 1.163.000 metros quadrados. E a partir daí, exigir que eles iniciem imediatamente a construção e a instalação da mesma.